Ainda na Zona Norte, a Polícia Militar realizou uma mega operação em um dos bairros daquela região, com o intuito de comaterem o crime também. É um bairro que foi invadido por algumas pessoas alguns meses atrás, né? Algumas informações dão conta de que aquele local estava sendo utilizado por traficantes, por bandidos, por assaltantes perigosos, por isso essa operação foi realizada pela PM. A operação da Polícia Militar contou com o apoio do Graer, o helicóptero, inclusive para tentar encontrar bandidos que estavam foragidos. E o fato aconteceu na Zona Norte de Londrina. Durante a operação foi encontrada uma caminhonete S10, furtada na rua Belém. A gente mora ali, né? Encostei, era meio tarde, encostei, fiquei sem televisão e quando fui ver, tinha levado. Isso por volta de que hora, seu tipo? Ah, era mais ou menos, acho que de uma a duas horas da manhã. Agora, graças a Deus, a polícia recuperou, né? Tinha seguro ou não? Não. Não tinha? Não tinha. Então, a polícia segurou, então? Segurou. É. Vou te falar pra você, e é a segunda vez que a polícia recupera pra mim, em minhas 24 horas. Eita, na esquerda. É, meu trabalho, é a segunda vez. Agora, o trabalho árduo da polícia, né? Operação aqui na Zona Norte, inclusive a caminhonete recuperada aqui nesse fundo de vale aqui. Né? No conjunto da Zona Norte. Mas já que tem aqui um lugar desse aí, uns cabra enfiados aí. Entendeu? Mas é interessante que foi tudo muito rápido. Eu deitei, aí eu sempre levanto à noite, né? Falei, vou dar uma olhada na caminhonete. Cadê a caminhonete? Na hora que o senhor olhou, eu falei, vai, cadê? Ah, por exemplo. Cadê a negra? Eu já tinha ido embora. Já tinha ido embora. Aí a gente dá aquelas voltas, porque é normal, né? Sai correndo, mas eu não acho nada. Eu vou falar o que eu acho dessa operação. Esse é um tipo de operação, eu gosto de ver, gosto, da seguinte forma, policiais militares de Londrina resolveram esse problema. A gente tem um, não sei de onde vem essa ordem, com certeza do comando regional, comando geral da polícia militar, eles mandam o BOPE pra cá. Fica uma semana aqui. Não é de graça, não, irmão. Não é de graça, não. Tem diária. Esses policiais ganham diária. Então, eu não sei quantos policiais vieram pra cá, mas fazendo uma conta bem básica aqui, os caras devem custar aí pros cofres públicos 15, 20 mil reais. Uns custos pra ficar essa semaninha aqui. Olha, cara policial, né? Digo no geral, não é cara policial vai receber esse valor, não, tá? Tem um X lá, mas somando tudo vai dar mais ou menos assim, talvez uns 10, 15 mil reais. Por que não pegar esses 10, 15 mil reais e entregar nas mãos do comando da polícia militar da quarta-cífa e falar assim, amigo, ó, isso aqui é pra você consertar essas viaturas que estão quebradas aí, que tem 22. Você sabe por quê? Porque se consertasse, mandasse 20 mil pra consertar essas viaturas que nós temos paradas, que eu mostrei agora há pouco aqui no Tempo Quente, daria pra arrumar, olha, 70% daquelas viaturas quebradas. Mas não. Eles preferem gastar, mandar o pessoal pra cá, nada contra, pelo amor de Deus, eu acho muito válido quando o pessoal vem trabalhar, mas daqui a pouco eles vão embora, eles vão pra Curitiba, amigo. Eles vão pra Curitiba e a gente vai continuar sem viaturas aqui. Então, quem tá chefiando isso, quem tem essa ideia, vocês estão por fora, vocês estão por fora. Vocês parecem que não sabem, vocês não sabem a nossa realidade, parecem que não sabem tomar conta da segurança pública. Ou sabem e não querem fazer. Fácil, pega o dinheiro que vai gastar com essas pessoas, com esses profissionais, baitas profissionais, sim, e arruma as viaturas, que daí essas viaturas daqui vão fazer a mesma operação. Ô, vou te contar, hein, e não é muito difícil fazer isso não, hein, precisa ser muito inteligente pra ter essa lógica não, cara. Ô, aí não vai, né, aí não vai.